Veio feito nuvem Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Entrou depois meus olhos Sentiu e tão vulgar Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentiminar na pele O transpirar de leve Pecado Revirei teus foros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduzir Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Porvalho de amor Flor de pensamento Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Porvalho de amor Porvalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentimento alado Sentiminar na pele O transpirar de leve Pecado Revirei teus foros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduzir Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Porvalho de amor Flor de pensamento Luz e passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos 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 Navegar teus sentimentos 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 Mas de verão Mas de verão